Olá a todos, estou na Pareceta da Amizade, no bairro de Miracintra e acabei de angariar um apartamento de 4 solhadas numa das torres e esta torre ou estas torres são conhecidas por terem áreas excepcionais. Além das áreas muito boas que este apartamento tem, ele foi totalmente remodelado há 11 anos atrás com acabamentos de extrema qualidade. Convido-vos a visitar caso estejam compradores de um apartamento de 4 solhadas, tenho a certeza que irão ficar muito bem servidos. Para mais informações contactem-me para 96 9981577. Um abraço e até breve. Amém. 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 Amém.